Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no canal GamerCWB. Pessoal, bora lá focar então na parte 4 aí do passo a passo. Hoje vai ser então as arquibancadas, beleza? Como vocês têm observado aí é um processo bem lento, bem trabalhoso para fazer. Até por isso está demorando um pouquinho para a gente trazer os vídeos então desse passo a passo. Então, bora lá fazer então as arquibancadas do estádio do Morumbi. Agora para a gente fazer a arquibancada aqui é um processo simples, porque é a cópia do que a gente já fez, tá? Então aqui temos o fosso do estádio do Morumbi, a gente vai copiar aqui atrás. Vamos colocar aqui dois blocos para a gente dar um espaço entre a arquibancada e o muro de proteção. Vai fazer isso pelo estádio inteiro. Aconselho vocês a fazer isso aqui primeiro para depois vir então fazer a arquibancada. E vai fazer isso aí pelo estádio inteiro. Aqui a gente vai levantar cinco de altura. Essa primeira arquibancada vai ficar bem pequenininha. Não tem porque a gente fazer muito, porque seria trabalho perdido. Ela vai ficar escondida. O Morumbi, o segundo anel praticamente fica em cima desse aqui. Então o maior vai ser somente o terceiro. Olha só como está ficando. A gente deixa isso aqui como um padrãozinho para a gente só preencher depois. E vai fazer o estádio inteiro. A mesma coisa que a gente fez ali, vai fazer aqui. Não levanta assim, tá? Se levantar um bloco só, você vai ter um erro no final. E depois ter que refazer é um processo muito chato. Que a gente já vai deixando então o modelo. E aí depois é só vir preenchendo as arquibancadas. Olha só. Essa é a sequência e a gente vai copiando ela até o final. Vamos puxar aqui. E eu vou fazer então toda a arquibancada. Aí eu volto com vocês com a arquibancada finalizada. Para a gente não perder muito tempo. Bora lá. Beleza. Finalizamos aqui então. Como vocês podem observar, é só repetir o que tem ali no muro. É uma cópia de tudo aquilo. Porém tem que levantar 5 de altura. Eu fiz aqui também um espaçamento já. Para a gente deixar um pouquinho mais bonito nas cores do São Paulo. E agora você vai fazer o seguinte. Vai abrir aqui. Pode seguir igual eu estou fazendo aqui. E coloca a pedra lisa assim. Vai ficar como se fossem umas escadinhas assim. Pula esse primeiro. E faz aqui no segundo. Então pulo de 7 e vai fazendo o de 6. Aí você vai pular mais esse daqui e vai fazendo o de 3. É um processo que a gente vai repetir em toda a arquibancada do Morumbi. Vem de novo e vai fazer agora no último que ficou faltando aqui de 2 blocos. E aqui a gente vai fazer uma substituição. Beleza. E agora a gente vai finalizar então nas curvas. Colocando 2 blocos na sequência de 1. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Isso aqui vai ajudar nas curvas. Essa primeira arquibancada vai ficar bem pequenininha porque ela é escondida. Na verdade as duas primeiras são escondidas. O Morumbi é uma em cima da outra. Então dá aquela sensação de profundidade. Aqui a gente vai fazer... Essa sequência vai ficar bem legal. Olha só. Beleza. E agora a gente reinicia então essa sequência. Vai novamente aqui no de 2. Pula então no de 3. Vai na sequência. Olha só lá. Eu já fiz. E aqui a gente vai fazer... Nesse maior. Pula o de 7. E faz no de 6. Beleza. Finalizamos então a arquibancada e os detalhes das escadinhas. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Pegando então o lado aqui do escudo do São Paulo. Vamos contar aqui 3 de altura. Esse vai ser o espaço de altura. E no quarto bloco, tá? Eu vou fazer em outra cor aqui pra gente não... Confundir. Porque em cima a gente vai usar o concreto branco. Beleza? Vai ficar mais ou menos assim ó. 1 de altura. E a gente puxa pra cá. É só alinhar. Novamente. É uma cópia. Eu vou fazendo assim pra gente não perder muito tempo e ficar mais dinâmico. E aqui a gente vai copiar tudo que tem ali. Eu vou fazer somente uma sequência aqui pra facilitar pra gente. Faz 7, 6. Daí vai fazendo 5. Só observa pra ver se ficou bem alinhado. 4. Agora 2 vezes 3. E vem puxando a sequência que a gente já fez. 5 vezes 1 e 2. Isso aqui já vai ser a saída então pra segunda arquibancada. Segundo anel do Morumbi. Finalizamos aqui. É bom conferir. Olha só. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora a sequência de um bloco. Aqui você pode vir colocando os blocos. Depois quebra o que sobrar. Olha só. Só a gente alinhar com esse aqui. Essa sequência termina então aqui. Aqui começa 2 blocos. A gente vai fazer somente até 1. Beleza? Essa sequência se repete por 8 vezes. Então a gente não vai ficar perdendo tempo fazer 8 vezes isso aqui. Fazer uma vez só. Aí depois cada um faz o seu. Vamos puxar um bloco pra trás. Aqui somente 1. Diferente do primeiro que a gente puxou 2. Aqui vai ser só 1. A altura vai ser a mesma. 5 blocos. E a partir daqui vai sair então a segunda arquibancada do estádio do Morumbi. Beleza? Finalizamos ali. E agora a gente vai começar então a levantar a arquibancada. Aqui o processo é o mesmo. Tá a mesma coisa que a gente fez ali embaixo. Vai fazer aqui em cima. Porém vai ficar só 1 de espaço. Beleza? Lá embaixo foram então 2. Aqui levanta 5 de altura. Ok? Bem certinho. Vamos puxar aqui. E vamos fazer a cópia então da arquibancada que ficou aí embaixo. Beleza? Eu vou fazer aqui esse processo que é repetitivo. E daí volto então com vocês com a arquibancada finalizada. Beleza? Bora lá. Beleza. Finalizei aqui a sequência então do segundo anel. Tá? Como eu falei pra vocês são 8 partes. A gente vai fazer uma só. Pra ser um pouquinho mais rápido. Tá? A mesma coisa que a gente fez embaixo ali. Vai fazer em cima e por todo o estádio. Agora a gente vai fazer então a mesma coisa que fez ali embaixo. Vai fazer aqui em cima. Vai copiar novamente o bloco cinza aqui. Um concreto cinza. Não é pedra lisa na verdade. E vai colocar aqui. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz lá embaixo. Tá? Eu fiz ali o espaçamento nas cores do São Paulo. Pra ficar bem legal em tricolor. Então você já fez ali o bloco vermelho. Vai puxar dois pra trás. Só um branco. E um preto assim. E fica nas cores do tricolor. E vai levar então. Na pedra lisa. Por todo o estádio. Aqui na frente a gente vai colocar as barras de ferro. Se você quiser colocar vidro ou coisa assim. Também pode. Eu coloco a barra de ferro. Porque ela dá um aspecto diferente na arquibancada. Aqui a gente vai só puxar. Bem fácil pra gente fazer. Vai levar então até a sequência. De um também. Esse morumbi tá diferente do que eu já fiz em vídeo. Mostrei pra vocês lá. O primeiro morumbi que eu construí. Esse aqui tá ficando um pouco maior. Devido a sequência ser diferente também. Então uma ou outra coisa. Vai ficar um pouquinho diferente. Mas eu vou tentar trazer. O máximo. Ficar o máximo aproximado. E a gente vai fechando. Se ninguém cai da arquibancada. Olha só. Belezura. E agora a gente vai seguir aqui. Fazendo as partes do tricolor. Mais uma vez a gente vai quebrar isso aqui. Vai colocar a pedra lisa. Só deixa o primeiro degrau ali galera. Pra ficar legal né. Senão ele vai ficar. Sempre na pedra lisa. Fica feio. Tem que deixar um detalhezinho ali em vermelho. A mesma sequência que a gente fez lá embaixo. É só copiar tá. E fazer. Levanta também três de altura aqui. E vamos dar início então. Ao terceiro anel né. A sequência aqui do terceiro anel. A última arquibancada do Morumbi. Que a gente vai deixar só pra alinhar. E vamos colocar aqui então. O espaço. Pra depois a gente colocar então. As barras de ferro. A mesma coisa que a gente fez ali embaixo. Tá galera. Era diferente um pouquinho. Vai ser a quantidade de degraus. Que a gente vai usar aqui. Ali embaixo a gente usou cinco. Aqui nós vamos levantar oito de altura. Beleza? Vai ficar um pouquinho maior. O estádio do Morumbi. Como todo mundo sabe. É gigante. Vai ficar bem maior. Então esse pedaço aqui. As duas primeiras. Fica um pouquinho menor. Porque não adiantava. Você fazer com oito ali. Sendo que vai ficar escondido. Já que uma arquibancada. É praticamente em cima da outra. E depois vai preencher também aqui. Esse é o processo mais longo. São oito de altura. E um terceiro anel. O estádio do Morumbi é bem trabalhoso pra fazer. Até por isso demora um pouquinho pra gente fazer esse passo a passo. Beleza. E faz tudo isso aqui. Pra finalizar. Eu vou fazer tudo aqui. Vou voltar com vocês então. Tudo finalizado. Olha só como ficou então a sequência. Então das três arquibancadas do estádio do Morumbi. Fiz ali todo o processo já das escadinhas. Na pedra lisa. Não tem porque a gente ficar mostrando algo que é repetição. E a gente vai fazer então por todo o estádio. Vai ser bem trabalhoso pra fazer. Eu aconselho vocês a fazerem então. Primeiro o segundo anel. E depois partir pro terceiro. Vai levar um bom tempo aí. E até se tiver ajuda pra construir vai ser bem melhor. Porque leva muito tempo pra gente fazer. Já deixei tudo prontinho aqui. Depois vai faltar só os detalhes de dentro do campo. Beleza. Fiz aqui também o espaçamento já. De um arquibancada pra outra né. Coloquei aqui. Depois a gente só vai fazer o muro final do estádio do Morumbi. Vamos levantar aqui três blocos. Seguindo o primeiro. Que vai ser um alinhamento. E vai ficar assim. Por todo o estádio do Morumbi. Vai dar aquela sensação. Que vai ter ali uma parede. Então fica uma profundidade. E vai fazendo assim. Em toda a arquibancada. Aqui a gente já vai estar praticamente. Finalizando então o estádio do Morumbi. Olha só. As cores do tricolor. Quando for visto de cima vai ficar bem bonito. Essa então é a parte aí da arquibancada. A gente vai ficar agora. Pra finalizar esse estádio. Com os últimos detalhes aqui. Dentro do gramado né. Quero mostrar dois tipos de gramado ali. Que a gente pode fazer no Morumbi. E depois fazer então. A parte externa. Do estádio do Morumbi. Beleza. Essa então. Foi aí. A parte do passo a passo das arquibancadas. Pessoal. Espero aí. Que vocês estejam curtindo. E voltamos aí. Pra finalizar esse estádio. Valeu galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.